E fala galera do Youtube, Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje rapaze, estou aqui novamente no... Olha só gente, só de quebra, ei naviozinho, pica neguinho. Galera, estou aqui novamente no Polybreed, hoje é sabadão, então é dia da nossa minissérie aqui das construções de pontes. Nesse jogo galera, eu construo as melhores pontes do mundo, do mundo virtual, isso eu quis dizer. Certo? E galera, valeu a todo mundo que sempre está estralando aqui embaixo os joinhas. Então quem gosta de Polybreed, quem quer ver mais vídeos aqui todo sábado no canal, é muito importante já estralar aqui embaixo aquele... Super like para fortalecer, então gang, vamos representar aqui com chuva de likes nesse episódio, valeu aí a todo mundo que está curtindo. E galera, hoje eu vou fazer um novo tema aqui no Polybreed, eu já foquei uns 3 episódios só no deserto, e agora a gente quer ir para um outro bioma. Ali vocês já estão vendo que tem uma montanha de neve, será que eu posso fazer uma ponte na neve? Hum... Vou testar hein, vamos que vamos gang. Galera, o que que é isso dali? Tem pinguim, mané? Galera, tem pinguim, estou aqui na neve, vai ser... Nossa gente, é Monster Truck. Galera, Monster Truck, uma ponte com monstro, gente. Galera, será que é loop? Essa ponte, loop. Galera, eu vou precisar construir um loop. Será que eu consigo fazer... Mano, será que eu tenho que fazer um loop mesmo? Será que eu manjo de loop? Eu não sei se eu manjo de loop, galera. Ali fala galera, loop. Mas não sei como que eu vou fazer um loop. Nossa galera, vai ser um pouco complicado. Eu posso fazer da forma bem simples. Não, aqui vai ser um loop mesmo, gente. Eu acho que... Eu acho que não tem muita salvação não. Aqui é um loop, gente. É um loop, mas não é um loop. Galera, como que eu vou fazer um loop? Vocês tem noção que isso aqui é um loop? Galera, na verdade, os dois carros, o carro A1 e o A2, precisam chegar aqui. Esse carro que tá aqui embaixo, gente, precisa chegar em cima. Em cima de onde ele tá. Mano, olha o que eu tô fazendo, gente. Você tem noção? Mano, você tem noção? O que eu tô fazendo, gente? Quem acha que essa ponte vai dar bom? Vai dar good? Já comenta aqui embaixo. Lipão, a ponte vai dar good. Eita, nós. Vocês vão escutar só o barulho do Monster Truck, mas eu pausei o jogo pra gente ver certinho esse loop. Galera, eu tenho que fazer... Mano, como eu vou fazer isso, fi? Galera, olha só o que eu fiz. Aqui embaixo, esse ferro tá um pouquinho... Quase encostado na montanha, saca? Então, olha só. Ele trava, mano. Oxi! O Monster Truck consegue, gente, subir. Eu só tenho que fazer um pouquinho, ó. Um pouquinho pra cima aqui, ó. A mula aqui é doido. A mula aqui é doido. Aqui, agora vai dar certo, gente. Agora vai dar certo. Show! Olha o Monster Truck. Nossa, galera! O Monster Truck 1 já conseguiu fazer o jump. E agora, gente, eu preciso fazer com que esse carro aqui, gente. Esse Monster Truck suba aqui nessa parte. Limpão aqui que vai dar bom. Tem até corda de aço ali, gente, que vai ajudar. Eu vou fazer isso aqui tudo de ferro, gente. Pra sustentar, porque senão vai dar muito ruim. Vamos fazer aqui, ó. Mano, eu vou fazer essa parte de triângulo. Nossa, gente. Começou a chegar os desafios. Muita gente tava falando que ia chegar a parte de loop. Só que eu pensei que ia demorar, gente. Na verdade, eu pulei um pouquinho as fases do deserto. E já vim aqui pra parte do gelo, gente. Queira o desafio mais hardcore, tá ligado? Boa, gente. Boa. Só que, ó. Ele cai, ó. Hum. E se eu fazer isso aqui? Cai ou não cai? Não cai, gente. Está good. Olha só, gente. Que louco. É, mano. Eu tô ligado, tô ligado. Agora, gente, eu acho que eu tenho que fazer isso, ó. Ligo aqui. Eu acho que até aqui, mano. Vou fazer uma estrutura nice aqui, ó. Eu acho que aqui eu posso fazer tudo em triângulo, gente. Pra sustentar de vez essa pôr. Mano, esse loop jamais vai cair, galera. Jamais vai cair, fi. Beleza. Fiz pra lá. Agora eu passo aqui. Mano. Nossa, até passei do orçamento. Calma. Agora assim, ó. Gente, já era. Já era. Consegui completar a gente faltando 500 dólares apenas pra ultrapassar aqui o meu orçamento. Gente, vamos dar um replay aqui, show. Olha só. Monster Twerk 1. Fiz o loop. Nossa, gente. Esse daqui foi o melhor desafio que eu já fiz até hoje no Polybreed. E, gente. Triple Split. Como que é? Mano, tem até a Fórmula 1. Tem até o urso aqui, gente. Olha o urso. O urso tem uma toca no urso, gente. Beleza. Mano, agora vai ser um pouco... Não vai ser fácil. Nada fácil, velho. Nada fácil não, fi. Gente, é muito desafio. O carro 1 precisa chegar lá em cima. O 2 na parte do meio. E o 3 embaixo. Como que eu vou fazer, gente, essas mudanças? Eu tô literalmente bugado, gente. Eu tô bem bugado aqui. Não sei o que fazer, gente. Aqui é ferro, mano. Com certeza é ferro. Pra não ter problema aqui na... Pra cair a ponte. Galera, eu não sei, mano. Tem 18 mil só, vai. Pra gente construir essa ponte. Vamos fazer o que eu já sei fazer, ó. Triângulo. Mano, eu tô perdendo bastante tempo em cada fase. Porque é muitas formas, gente. Eu testo muitas formas. Aí eu mostro aqui pra vocês as partes que eu obtive sucesso, clã. Apagar. Vamos projetar de novo essa ponte, gente. Se você acredita... Mano, olha só o carro que tá ali na frente, mano. Carro muito louco. Cavalinho. Cavalinho, show. Hum, a uma em cima. Olha só, gente. A uma em cima. O segundo já é no meio. E o último fica no último, né? Na parte de baixo. Vamos fazer, então, gente, com que o primeiro carro... Suba. No objetivo. Nice. Pra você chegar no objetivo. Nice. Fazer assim, ó. Abaixadinha. Show. Aquela abaixadinha aqui, ó, galera. Só de quebra. Na verdade, aqui, precisa subir um pouquinho, ó. Ele nunca fica bem alinhado, gente. É um bagulho esquisitíssimo. Vamos ligar aqui. Fazer uma estrutura, gente, toda de ferro. Pra essa ponte jamais cair um dia. Mesmo com chuvas. Show. Agora, gente, eu tenho que ligar ali. Aqui. Aqui. E aqui, ó. Isso daqui dá muita sustentação, ó. Tá ligado? Show. Agora eu vou fazer a parte... De ferro. Oxê. Galera. Manos, olha só o que que eu fiz, gente. Gastei bem mais o meu orçamento. Só que tive uma ideia, ó. Primeiro o carro pega. O segundo não pega. E olha só o que que acontece com o terceiro, gente. Carrinho. Que é uma moto. Caiu, bateu. Pegou a ponte. Galera. É só pegar o time certinho nessa ponte. Porque essa ponte tá muito esquisita, mano. Até o... Olha só ali, gente. Olha só o orção esquiando. Galera, vamos nessa, então. Eu tenho que achar alguma forma de... De dar certo essa ponte, filho. Momentos de tensão, galera. Fiz uma parte que alonga. Passou, 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 passou. Nossa! Galera, que sorte que eu tive. Só que tem um probleminha. Essa obra, gente, foi super faturada. Gastei mais do que eu devia. Você acredita, meu? Gente, olha só que coisa top. Gente, olha só que coisa top. Quebrei muito a cabeça, ó. Um passou. Segundo, perfeito, gente. E o último, que é esse carrinho bem de boa, galera. Ó, bem pequeno. Olha isso, gente, ó. Eita, nós. Passei empinando, galera. E teve gente que passou essa fase gastando 10 mil. Como isso é possível? Eu não sei, gente, mas nice. Esse desafio eu acho que valeu a pena eu ter gastado mais do que eu devia, gente. Porque foi muito tenso. Galera, o mundo dos pinguins. Looper. Não, 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 mano. Sério que eu tenho que fazer? Mano, eu tenho que fazer um loop? Tu é doido, meu parceiro. Um loop? Eu tenho que fazer um loop, gente? 75 mil é o meu orçamento. Galera, vamos que vamos. Mano, que louco loop, gente, mano. Explode o like nesse episódio, galera. Hoje eu quero mais de 15 mil likes. Então, vamos tentar aqui embaixo o joinha, gente. Só de quebra porque, mano, hoje esse episódio está sendo pica, neguinho. Só que está muito esquisito isso aqui. Eu tenho que fazer o loop um pouquinho melhor, velho. Mano, esse aqui vai ser tenso. Eu preciso pegar a linha dele, ó. Nice. Nice. Vamos fazer ele um pouquinho menos. Aqui, ó. Um pouquinho menor, mas, ó. Mano, eu posso fazer um invertidão, um show, tipo assim, ó. Você vai cair. Mano, esse aqui vai cair. Vai dar uma merda isso daqui, gente. Galera, desenhei o loop. Agora, deixa eu ver bem certinho o que eu vou fazer. Essa parte que eu vou tirar. Essa aqui também, ó. Hum. Agora tudo faz sentido. Nossa, galera, ó. Essa parte aqui, pô. Eu preciso atirar, mano. Nossa, vai ser... Aqui vai passar o carro no meio, ó. Sacou? Ali passa o carro no meio, show. Nossa, meu. Vai ser um absurdo isso daqui, gente. Mano, essa pista... Mano, essa pista, se eu conseguir fazer, gente... Vai ser o melhor desafio de polybridge que eu já fiz. Gente, eu preciso fazer uma estrutura gigantesca aqui de ferro. Porque senão vai dar ruim demais. Eu vou fazer tudo de ferro, gente. Só vamos, meu. Eu acho que vai dar bom, gente, o orçamento. Eu tava antes pensando... Como que eu vou fazer o loop? Que aí a pista ia bater uma na outra. Mas é não. É só cortar as partes pra fechar certinho. Aqui, na verdade... Eu não sei se vai dar... Se vai dar bom ou se vai dar ruim. Só vamos, meu. Só vamos, gente, ó. Eu não sei, mano, tô... Isso aqui tá me cheirando ruim. Mas eu vou fazer antes essa... Essa estrutura de ferro, gente. E depois só vamos, galera. Só vamos. Gente, difícil da estrutura. Só que, obviamente, ó. Vai dar ruim, mas... Mano, olha isso. Agora só falta eu sustentar esse loop. Gente, que loop topíssimo. Eu tenho que achar alguma forma de sustentar ele. Tem cabo de aço aqui? Tem. Galera, vamos fazer o seguinte, ó. Eu acho que é aqui. Não sei se é uma boa ideia. Não, não, não. Essa corda aqui não dá muito bom. Também não sei. Não sei, galera. Como que eu vou sustentar? Essa paranaue... Esse paranaue aqui, gente. Tô um pouquinho teixo. Apaguei o loop. Vou começar a fazer de novo. Eu tenho que encaixar aqui, ó. Nesses pontos vermelhos. As duas estruturas. Eu vou pensar em alguma outra forma, gente. De fazer o loop. Não tô conseguindo, gente. O desafio mais impossível de todos. Gente, olha só como que eu tô projetando... A parada aqui do loop. Mano, só bagulho calculado, fi. Ó, meu fi. Meu fi, meu fi. Só bagulho calculado, gente. Agora vai dar muito bom, mano. Escuta no limpão, mano. Agora vai dar nice. Hum, só que eu não pego a medalha, gente. Aqui de baixo. Calma lá, gente. Muitas estruturas... Muitas estruturas... Monstras. Gente, já é. Nossa, mano. Olha a estrutura. Mano, tudo alinhadinho. O loop não funciona, galera. Me ajude aí, irmão. Deu certo. Só que não. Aonde que isso era... Hum... Hum, deixa eu dar uma olhadinha. Galera, mano. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Não gaste nem todo orçamento, mano. Vai dar pra... Fazer de boa, eu acho. Eu acho. Eu pelo menos espero, gente. Vamos ver o que que rola. Olha, mano. Ali que tá travando, gente. Olha só. Hum, ali precisa ser um pouquinho mais assim, ó, galera. Pra dar certinho, ó. Ele tá batendo, mano. Ih, rapaz. Mano, esse... Esse aqui vai ser complicado. Opa, opa, opa. Ih, rapaz. Mas não dá muito certo não, gente. Mas tá... Mano, já tô conseguindo fazer o loop. Ó. Hum, aquele bate também, ó. Aqui precisa ser um pouquinho... Menar essa parte, ó. Hum, agora acho que vai dar bom, gente. Vamos ver. Nossa senhora, velho. Você acredita, velho, que o bagulho tá todo monstro, velho. Consegui passar. Nossa, galera. Eu juro pra vocês. Eu não tô acreditando. Mano, eu já tava assim, ó. Deitadão na cadeira. Porque eu falei... Mano, hoje não consegue, né, Moisés? E teve gente que conseguiu fazer uma ponte com 11 mil, gente. Galera. Mano. Pega. Pega esse loop. Pega esse loopzinho. Pega o loop... Mano. Ó. Quebrou ali. Câmera lenta, gente. Câmera lenta. Agora está real time. Fez o loop. A ponte tá se quebrando no meio, gente. Bateu. Eu passei, mas calma. Poxa, level feio. Mas como assim, feio? Eu passei, mano? Deu, deu... Challenge com sucesso. Galera, mas eu consegui passar, pô. Eu consegui passar, tá ligado? Mano, como assim, velho? Eu consegui passar, todo mundo viu? Tá gravado, gente. Oxe, tu é doido, é? Tu é doido? Se eu fazer só assim de quebra, mano? Eu passei. Consegui... Ah, não. Agora vai dar ruim. Gente, eu consegui concluir o objetivo. Só que agora eu tô tentando fazer de novo e não tá passando. Será que foi sorte antes, galera? Tipo, do nada, assim, o jogo falou. Beleza, eu vou deixar você ganhar limpão. Eu não tô conseguindo entender, mano. Como que pode? Eu passei antes, agora eu não consigo passar. Passei, passei, passei. Vamos dar o replay? Vamos dar o replay? Ah, ó. Olha o replay bolado. Ah, gostei, gostei. Vamos tentar agora, gente, ó. Normal. Não é possível que não dê certo. Olha isso, galera. Mano, é muito tipo na sorte. Você vai tentando até passar, tá ligado? Mano, essa daqui foi top. Mas eu passei, gente. Gastei mais do poder. Ó. Vamos de novo, galera. Try again. Try again. Yes! Level completado. Gastei 81 mil. Muita gente gastou 81 mil. Gastei um pouquinho acima do orçamento, gente. Mas foi ó. Pica, neguinho. Mas, galera, eu vou finalizar esse episódio por aqui mesmo. Hoje foram três pontes, se eu não tô enganado. Mas essas pontes aqui acabaram valendo como uma cinco. Eu já tô aqui há uma hora, mais ou menos, gente. Eu não sou muito bom pra construir ponte. É, eu sou. Eu tento ser. Então, gente, eu sofri bastante. Mas, no final das contas, consegui fazer essa pontezinha. Ó. Pica, neguinho. O loop. Uma ponte com loop. Então, galera, já vamos explodir aqui embaixo aquele... Super like pra fortalecer. Que é nóis. E quem é novo no canal, já se inscreve aqui embaixo. Botãozinho vermelho, gangue, inscreva-se e não perca nenhum vídeo. Certo? Um abração do mano Lipão. Até a próxima e... Fui!